Não pra gravar não, Alessandro, minha voz de forma indedicadamente. DJ Ramos é o professor da puta vida. DJ Ramos só aceita a xota como pagamento. Eu gosto de Raul estelionatário, aqueles que espancam, sabe? Do tigrinho, os famosos Raul assucarados. Camisa da Gucci, bolsinha da Armani, cabelo de lado. Camisa da Gucci, bolsinha da Armani, cabelo de lado. Sarra, sarra. Sarra na perroca do Raul assucarado. Sarra na perroca do Raul assucarado. Tá de camisa de time, bolsinha da Gucci, cabelo de lado. De planista de time, bolsinha da Gucci, cabelo de lado. Toma, toma pau dos Raul assucarados. Toma pau dos Raul assucarados. Toma, toma pau, pra usar o açucarado Faz o pau pro tigrinho pra tomar o destilado Paga, paga teu motel, só pra te comer de quatro E toma pau, toma pau, pra usar o açucarado Toma, 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 toma Toma, 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 toma Olha pra gravar não, Aleuziano, minha DJ Ramos é o professor da putaria DJ Ramos só aceita a Xota como pagamento DJ Ramos só aceita a Xota como pagamento